Meu nome é Maria da Glória Calado, eu sou doutora em educação aqui pela Faculdade de Educação da USP. O meu trabalho foi enfrentamento do racismo no contexto escolar. E hoje nós vamos tratar aqui do histórico da lei 10.639, a lei que altera a maior legislação educacional brasileira para incluir a obrigatoriedade do ensino da história da África e cultura afro-brasileira no currículo do ensino básico e antigo ensino médio, hoje tudo básico, é resultante de um longo processo de luta do movimento negro. E aqui, essa imagem é para ressaltar que a lei, a legislação educacional brasileira, 9394, barra 96, alterada pela lei 10.639 e posteriormente pela lei 11.645, ao incluir a temática da história e cultura afro-brasileira indígena, não é uma dádiva do Estado, é fruto de um longo processo de luta do movimento negro. Vale destacar que a lei é uma ação afirmativa que visa trazer as contribuições dos povos africanos e depois indígenas no currículo da educação brasileira e na sociedade brasileira. Então, a lei, nesse sentido, ela vem destacar a diversidade cultural presente na sociedade brasileira. Pois bem, no período do pós-abolição, a gente sabe que o Brasil foi o último país a extinguir o sistema escravagista e, segundo Boris Fausto, não o fez por benevolência, mas porque foi pressionado pela pressão econômica da Inglaterra, pelo movimento organizado pelos negros e abolicionistas. Foi uma conquista muito importante, porém, os negros foram abandonados à própria sorte, como diria Florestan Fernandes, não houve nenhuma política pública para ajudá-los no acesso ao mercado de trabalho, no acesso à escola. Vale destacar que, em 1890, o Decreto 528 regularizava o serviço da introdução dos imigrantes no Brasil. A entrada dos europeus cumpriria uma dupla função, introdução da mão de obra assalariada e o branqueamento da população brasileira, com vistas à construção de uma nação entendida como moderna naquela época. Então, as ideias de hierarquização entre as raças, a miscigenação como degeneração, ela teve o seu apogeu entre 1890 a 1920. O pesquisador Thomas Kiddmore vai dizer que essas ideias adquiriram o status de legitimidade científica. Houve, neste período, a formação de sociedades eugênicas em São Paulo, liderada por Renato Kell, que tinha como secretário o sociólogo Fernando de Azevedo, que posteriormente viria trabalhar nas reformas do ensino brasileiro. Então, a escola passou a ser definida socialmente pelos negros como um veículo de ascensão social. Os negros logo entenderam que seria necessário criar condições para melhorar sua situação social e obter mobilidade social. E a escola teria essa função de ascensão social. O jornal Quilombo, na sua primeira edição, na coluna Nosso Programa, afirmava que era necessário lutar para que, enquanto não for gratuito o ensino em todos os graus, sejam admitidos estudantes negros como pensionistas do Estado em todos os estabelecimentos particulares e oficiais do ensino secundário e superior do país, inclusive nos estabelecimentos militares. Vale destacar que a educação foi sempre uma bandeira de luta para os negros. Os negros resistiram. Já na escravidão, eles demonstravam suas resistências por meio dos aquilombamentos, depois por meio dos movimentos sociais organizados. E essa história é uma história que vai sendo atravessada por meio dos tempos. As manifestações da resistência negra se referiram à luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na sociedade abrangente, em particular, provenientes dos preconceitos e das discriminações raciais que os marginalizavam no mercado de trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural. Sempre houve um discurso crítico com relação à falta de políticas públicas educacionais para a população negra. As lideranças negras entendiam que a ausência de instrução era um dos fatores fundamentais que levava o negro a viver alienado culturalmente, desqualificando profissionalmente, manipulado politicamente, sem perspectiva de progredir socialmente, em síntese, a viver em condições precárias. Por isso, ele julgava que o acesso à instrução era uma condição sine qua non para que essa situação fosse revertida. Então, algumas entidades negras, do movimento negro, cumpriram o papel do Estado no que se refere à educação, como nós veremos a seguir. A Frente Negra Brasileira fundou as primeiras escolas primárias e manteve escolas de alfabetização para jovens e adultos e cursos profissionalizantes. Lembrando o que eu disse no início, após cinco dias da abolição, foram fundadas as primeiras escolas por intelectuais negros em São Paulo e em Campinas. Nós tivemos ainda um movimento social de negritude na década de 40, que foi inspirado por intelectuais africanos de língua francesa da diáspora, sobretudo Aimé Césaire e Leopoldo Senguinhaut. Esse movimento, ele priorizava a história, a cultura, símbolos africanos, o fortalecimento de uma estética negra, tensionava padrões de beleza afrocentrados e rompia, visava romper com formas de negação da cultura negra. Tivemos também o Teatro Experimental do Negro, tem, fundado por Abdias Nascimento. O teatro apresentava cursos de alfabetização para moradores de favelas, operários, empregados domésticos. E proveniente de classes empobrecidas. Vale destacar que no primeiro congresso do Teatro Negro Brasileiro, em 1950, já se reivindicava a história, o estudo da história do continente africano e dos africanos, a cultura negra e o negro na formação da sociedade brasileira. Isso já em 1950. Na década de 70, nós tivemos também a entrada de intelectuais negros nos cursos de pós-graduação. Em 1978, nós temos aí o movimento negro unificado, que foi influenciado por movimentos internacionais e assume um tom mais incisivo contra o racismo. demonstra o mito da democracia racial, ou seja, a falácia de que na nossa sociedade as relações são harmoniosas. E a partir da compreensão de que o capitalismo se beneficia do racismo. Vale lembrar que dessa época, em 1979, nós temos as pesquisas de Carlos Rasenbaugen e Nelson do Vale, que demonstram as desigualdades raciais no mercado de trabalho, na educação, na saúde e etc. Em 1986, nós temos outra participação importantíssima do movimento negro pela constituinte, que foi realizada em Brasília, com representantes de 63 entidades. Esses representantes reivindicaram que o processo educacional brasileiro deverá respeitar todos os aspectos da cultura. Em 1995, nós temos a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo pela Cidadania e a Vida. Essa marcha reuniu 30 mil pessoas por ocasião da celebração dos 300 anos de Zumbi em Brasília. Este evento ficou marcado pela entrega do programa para a superação do racismo e da desigualdade social ao presidente da época, Fernando Henrique Cardoso. O programa destacava a implementação da Convenção sobre a Eliminação da Discriminação Racial, no ensino, monitoramento dos livros didáticos e treinamentos de professores para lidar com a diversidade racial. Em 2001, nós temos a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, a Conferência de Durban, realizada na África do Sul. No Brasil, houve várias conferências preparatórias e foi criado em 2000, no Brasil, o Comitê Impulsor Pró-Conferência, formado por lideranças, organizações negras e sindicais. O Comitê elaborou um documento das entidades negras sobre os efeitos do racismo no Brasil. O Brasil, então, assumiu a realização de diversas tarefas organizativas, com destaque para as mulheres negras. Inclusive, a relatora geral da conferência foi Edna Roland. A relatora Petronília Beatriz Gussalves e Silva, a relatora das diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, ela vai mostrar que no movimento negro havia todo um processo para estudar as relações étnico-raciais de forma a combater o racismo. Como ela ilustra aqui nessa fala, então, diz a relatora, em novembro de 2002, começamos a trabalhar nesse sentido. Fizemos questionários, conversamos e consultamos pessoas, instituições, ativistas da Secretaria da Educação, professores negros e não negros, e assim por diante. Quando a Lei nº 10.639 foi promulgada, já havia um movimento para que se trabalhasse a educação étnico-racial, a partir do conhecimento da história e da cultura afro-brasileira e africana. Vale destacar, isso é muito importante, que o racismo está presente na sociedade brasileira, e a escola, ela reproduz esse racismo, mas ela também pode enfrentar esse racismo. Ela não precisa só reproduzir, ela tem também mecanismos de enfrentamento. Então, eu trouxe aqui uma notícia do jornal que diz que um quarto das escolas públicas não aborda o racismo em atividades extras na sala de aula. Então, os racismos, todo dia, eles estão presentes na nossa sociedade, seja explícito, seja de maneira velada. E é importante que nós, atores escolares ou não atores escolares, toda a sociedade faça o seu enfrentamento. E a lei, nesse sentido, ela vem reconhecer a vigência do racismo presente na nossa sociedade e vem também colocar a escola como lugar privilegiado do seu enfrentamento. Várias pesquisas vêm demonstrando as dificuldades da implementação da lei 10.639, aliás, da LDB 9394,96, alterada pela lei 10.639 e depois pela lei 11.645. Vou destacar o estudo coordenado pela pesquisadora e antiga ministra, Nilma Lino Gomes, a pesquisa intitulada Práticas Pedagógicas de Trabalho com Relações Étnicas e Raciais na perspectiva da Lei 10.639, no período de fevereiro a dezembro de 2009, com 36 escolas distribuídas nas cinco regiões brasileiras. Essa pesquisa demonstrou legitimidade para escolas que já faziam o trabalho com educação para as relações étnico-raciais. Há professores que associam a lei com uma imposição e por isso a rejeitam. A inserção no projeto político-pedagógico e formação continuada de professores são medidas essenciais para a efetivação da educação, para a educação das relações raciais. Há um pouco conhecimento sobre a África e de suas relações com as questões afro-brasileiras. A ação indutora das secretarias municipais e estaduais de educação é muito importante. Há o reconhecimento do direito à diferença, há amplitude do papel do Estado. Vale destacar, trata-se de uma demanda política do movimento negro nos dias atuais e de outros movimentos sociais partícipes da luta antirracista na construção da democracia. Uma democracia que assuma o direito à diversidade como parte constitutiva dos direitos sociais e assim equacione de forma sistemática a diversidade étnico-racial e a igualdade e a equidade. Quais os desafios da implementação da LDB 9394-96 alterada pela Lei 10.639 e pela Lei 11.645? Pois bem, os desafios são muitos, pois a ideologia racista está entrenhada dentro da gente. Então nós precisamos desconstruir essa ideologia racista, precisamos mudar, romper com esse enquadre, romper com essa maneira de discriminar as pessoas. É importante também a revisão dos currículos. É importante ainda que os cursos de formação, em especial os cursos de formação de professores, desde os seus primeiros dias, já tratam a educação das relações étnico-raciais. Que os professores sejam preparados para lidar com a diversidade cultural presente na sala de aula. É importante ainda que nós, atores escolares, professores, diretores, coordenadores, e todos em geral, que a gente não silencie frente às manifestações de racismo. Que a gente possa enfrentá-lo, que a gente possa problematizá-lo. É importante ainda que a escola tenha um papel importantíssimo na formação de valores, que a escola tenha um papel de demonstrar a contribuição de outros povos, como os africanos, os afros-brasileiros, indígenas, e que venha romper com esse currículo eurocêntrico. E é importante que esse trabalho seja acompanhado de forma monitorada pelas secretarias municipais, federais e estaduais. Então, é um grande desafio que a gente tem pela frente. E para reflexão, para finalizar a aula, eu gostaria de deixar algumas questões para vocês que nos assistem pensarem. Por que o silêncio em relação ao racismo, à discriminação e ao preconceito ainda persiste na sociedade brasileira? Qual a influência do mito da democracia racial na permanência do racismo no Brasil? Como enfrentar o racismo e promover ações antirracistas em uma sociedade na qual o mito da democracia racial ainda existe? Em outras palavras, como desvelar o mito da democracia racial? A história da África na historiografia colonial foi negada e, quando foi contada, foi do ponto de vista do colonizador. Da mesma maneira, a história do negro no Brasil passou pela mesma estratégia de falsificação e de negação. E, quando foi contada, foi do ponto de vista do outro e de seus interesses, como afirmou Cabenguele e Munanga. E aqui estou deixando também outras leis, que são ações afirmativas no Brasil, que são muito importantes, que é a Lei 12.288 do Estatuto da Igualdade Racial e a Lei de Cotas, número 12.711, de 2012. Meu muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto